O que é o autor da Associação Regional de 79, que é autorização da sustentação e o senhor, os ministros, já receberam relatório, uma relação exenteira desta corte, que é uma proposta em 17 de junho de 59 pelo Estado de Mato Grosso, diversas empresas que estão devidamente descrimadas no relatório, juntando textos de formação de contratos de concessão serenado pelo Estado de Mato Grosso, também com dezenais reis que foram estupendos chamados ao processo, foram citados pessoalmente em meio de carteira, de empresas nem localizadas, estados foram editados, tratando contestações a algumas reis que estão também discriminadas nos outros, foram determinadas diligências pelo qual o ciclo citatório emissões e pedido edital. O Estado de Mato Grosso, 20 anos depois da citação da lei da cadeira, ratificou a contestação oferecida por construção de comércio que ainda ocorreu, passou a partir daí e teve no processo. As contestações são de modo direto das alegações de síntese, e gostaram até mais não deem dar, não serbeu as reis nas terras públicas indicadas, pois os contratos levados pelo meio que trataram cada vez em plato de comunizar as áreas conseguidas, com a tradução de famílias de picuaristas e agricultores, na execução de manfetorias necessárias, salida ou nada, desenvolvendo o lugar, mas com estradas, escolas, hospitais, câmbio de aviação, marias, etc. Os contratos atendendo as diretrizes estabelecidas no décado de 7.1966 de 45, estabelecidas como normas adquiririam como normas de violência de no máximo e equitadas. Seria o processo de acutatificação de provas, verão requerimentos do plano pericial, apesar desses requerimentos, a construtura e o começo do canal correio e a união, desistindo da plano pericial. Quando se fala da instrução, o ministro aglúrgico, a procedência do pedido, soltido o processo opionário, a decisão em nome de julgamento foi convertido em diligência, para que eu venha a nossa citação de verdade daqueles que, por intermédia das empresas, adquirindo individualmente e atos do mesmo no Estado de Mato Grosso. Citados e interessados por o tal, foi visitado o curador de especial que apresentou a contestação, mandaram assentos e assumem o segredo de alunos e o dedo para as coletivas inferiões ao limite constitucional e fizeram o tratamento do Estado de Mato Grosso. Se mais uma manifestação do Estado, com o informe que o Instituto Nacional de Comunização foi lembrar, sucedeu uma das empresas de Israel, com essa razão de alunos e sem o trabalho pão para si. o Dr. Henrique, em que você nos jus, no momento, a respeito da situação imbrária. Então, não leva a luz das modalidades que estão sendo um excedido, não sei muito, em convergência, os interesses da União na Casa é um sustento relativo. O que foi feito o Curso? Custos de Comunização da Comunização da Coletiva, o Dr. Henrique, o Dr. Azevedo Meire. Boa tarde e excelência, sou o ministro Sérgio Peloso, seus ministros, doutor Roberto Bajé, da Universidade da República, aqui as pessoas de saúde, serventuários, colegas, acadêmicos aqui presentes. Conforme o ministro relator Bão Sertual, este é o processo mais antigo, o curso Nesta Corte, iniciado há mais de um ano século, é um processo que testemunha diversos regiões jurídicos, políticos e econômicos. Começou com o regime democrático, sofreu ditadura, voltou a democratização. Mas é um processo que apesar da sua atividade, ele não é imune ao reconhecimento de sua manifesta imprecedência contra o seu mérito, um abastar serviços muito graves atirantes ao seu próprio conhecimento, que com certeza implicará que esse processo venha a ser extinto sem resolução de érito. Para compreender esses vícios e excelências, é importante que eu faça um breve histórico a respeito dos fatos que esse já era presente em ação. Pois bem, o presente processo começou em 1953, na verdade, os fatos vinham até esse ano. Era o governo Vargas, no mesmo ano de 1953, em que o governo Nesta Corte tem credulado para o ministro da Justiça, em que o governo Nesta Corte, como ministro do Trabalho. Nessa época, o litoral era praticamente o grande núcleo de habitação do Brasil, centro-oeste totalmente inesperado à época. Então, o governo Vargas, sabendo dessa situação da época, que deu um programa, que se deu um programa de colonização nacional, também chamado de Norte para o Oeste. Esse programa já foi sendo executado com êxito em São Paulo e em Paraná. Portanto, foi nesse ano de 1953, o Estado de Mato Grosso, número de do mesmo interesse de esperar o seu território interno, contratou, em silêncio, os convite em empresas, contratos de obras e serviços. O que esses contratos visavam conforme o objeto que eu morei mais adiante? No primeiro túnel, visava-se construção de estados, construção de aeroportos, construção de balsas e mais ainda, especificamente, contra os colégios que ali seriam aceitados na região. Fomento das culturas de café e borracha, criação de escolas, colarinas, serrarias, colarinas, colarinas e silêncio no início de reatão. Nesse sentido, as empresas aceitaram os contratos e pensaram a obedecer a esse objeto. Dois anos depois, em 1955, foi estourada uma CPI emocionada, sob a alegação de que tais contratos de obras e serviços, na verdade, teriam sido celebrados em desacordo com a construção da época, de 1946, cujo artigo 101, 56, parágrafo 2º, intitulava que nenhuma alienação ou concessão de terras públicas poderia ser feita sem autorização prévia do Senado se fossem montantes superiores a 10 mil hectares. A CPI foi concorrida, foi pedida previdências para a União e em 59, ou seja, seis anos depois, de executados, de ex-execução dos contratos, ao longo da sua representação. Já era um tempo de 50 anos em silêncios. Esse tribunal não estava ainda aqui em Brasília, estava em Rio de Janeiro, e já estávamos há um ano antes da inauguração de Brasília, que virou a corrida em 60. Das 20 empresas acionadas ao juízo, apenas 4 acolheram com defesas voluntárias. As donais foram defendidas por mão de curadoria especial da época. Como o bom disse no seu relator, não houve perícia. Houve, na verdade, em termos de incidente processual, a citação vitalícia dessas empresas, resquem a se manifestarão voluntariamente. Ao longo do processo, por volta dos anos 80, alguns incidentes foram tentados para avaliar a possibilidade de que esses colunos da época vençam o processo. Afinal de contas, se de fato era querido pela anuação desses contratos formais com as empresas, isso acabaria de falar, deserradicando a participação específica desses colunos. Ocorre que o processo foi encerrado a sua instrução sem essa, devido à participação desses colunos. Pois bem, por que eu disse no começo sobre o vício processual atinante à restação civil? Se de fato há ou não busca a anuação dos contratos de concessão, isso implica no que? A reconstrução do status quo alt, ou seja, não há a possibilidade de se manter em todos os efeitos realizados com esses contratos. Só que isso, em excelência, na verdade, é materialmente impossível. E, na verdade, conclui que falta o preço de agir aí no ano, por conta da inutilidade prática de se prover a pretensão inicial. Pois bem, se de fato caber as empresas construir estradas, onarilhas, serrarilhas, fomentar culturas, criar escolas e outras obrigações, mas como nós podemos agora, um século depois, desfazer esses serviços novos? Isso é naturalmente impossível. Não tem como agora, recolhido tanto tempo, a anua pretender que se volte ao estado inicial. Quero destacar em excelência que a anuação sequer tomou a cautelar a época, de ingressar o coração cautelar, ou nessas décadas todas ultrapassadas, ela sequer pediu preferência para julgar o efeito. Não se preocupou, após realmente deixou os fatos se consolidarem. E, na verdade, esse testemunho de que os fatos estão consolidados e de que não há utilidade prática no provimento desta ação, decorre de manifestações da anuação também. Há anua, nesses autos, e o INCRE, que aderiu ao ativo da presente ação, também se manifestaram dizendo que não haveria muito mais do que fazer em termos de fatos. Leio, um pequeno trecho do que o INCRE disse em excelências. Em 1985, ou seja, 26 anos atrás, disse o INCRE, uma nova dirigência sobre se era possível ou não, havendo a citação dos moradores, dos colonos da época. Leio, a situação fundiária nas áreas afetadas, para as referidas concessões, desde o propositório da presente ação, nos vídeos de 59, mudou muito. Com efeito, foram discriminadas e arrecadadas, como devolutas, em dólares hectares de termos nesse Estado. Reconheceram-se peças legítimas, manifestadas por cultura permanente e inerada habitual. titulou-se poceus, ao tempo que foi incorporada ao patrimônio público, as terras defunutas e legalmente ocupadas. São fatos consolidados. A INCRE, no Céu, se quer se ocupar, dizendo quais eram as terras, exatamente, que foram objeto de concessão. Apenas que tinha um genérico, assuma a relação dos contratos. Para além do INCRE, também a INCRE explicitou a questão dessa irreversibilidade fática. Lembra um pequeno trecho de uma peça da União, de 1986, ou seja, 25 anos atrás, em que já há época, ao não reconhecer que não havia mais como o provimento jurisdicional ser eficaz, ela pedia a épocas silêncios, a desistência da ação, lembra a fundamentação correspondente. Disse a União, parece-nos assim, após três décadas, em sua época, do início da ação, de inúmeras situações, religiências, e manifestações de partes, com a evidente modificação da situação fundiária inter-existente, que não mais existe ou permanece os pressupostos de construção do processo. Ponto, então, de problemas adjacências. O maior diretor, com o ministro Soares, no U.S., anotou tantas dificuldades ao final de seu voto. No julgamento anterior, lido de 83, inter-existências, só pode ser decalado instinto processo. Procedo a União, pelo pedido da existência e da ação. Tais dificuldades, em vez de novidas, avalemaram-se. Persistir em outras manifestações seria apenas protelar e procrastinar o desfecho de fuléu, que se representa possível de conclusão correta e concreta. É o que disse a União, autora da presente ação, há 26 anos atrás. No ano era, seis meses depois dessa petição da União, ela desistiu da desistência, pretendo que a ação fosse retomada ao seu curso por fundamento diverso, dizendo que haveria conexão com as suas outras que o Estado do Mato Grosso tem que ir nessa corte. Mas, enfim, essa fundamentação que os próximos foi revertida. Se eles são 86, que diria agora em 2012? Não é naturalmente possível as silências que se alinem tudo quanto essas 20 empresas fizeram nesses anos. Lembro que não é o que está apenas de fazer uma divisão de terras para comê-los. Como disse no começo, era o contrato de obras e serviços. Ao longo, quando pedia a ameaça do contrato, não havia um tipo de decisão do pedido. Então, o primeiro preliminar entende a requerida que o processo não merece, conhecendo a ser restituação de mérito, por ausência de utilidade prática do provimento penteado. O segundo aspecto merece ter metas de vastos silêncios quanto ao conhecimento da presente ação. Como disse no começo, esses contratos de, como é o título de concessão, eu chamo de colonização de obras e serviços, eles envolviam obras, serviços e atividade como se fossem atividade de corretagem. Cabia as empresas fazer a coleta de cadastros de colonos, fazer a demarcação da área e fazer a intermigração que seria feita uma venda direta entre o Estado e esses colonos. Só que, como posso anular essas operações e instituir ao Estado essas terras se os colonos, hoje proprietários, e seus filhos, netos, bisnetos, e outros negociadores que entram vivos ou mortes causas, fizeram negócio com base nesses lotes, nesses modos. Como é que essa Corte Suprela pode dar o provimento para desfazer tudo isso sem que esses colonos e as sucessões participem da presente lide? É juridicamente indescribido isso. Não é como hoje nós tomamos um provimento que prejudique deserce e ter as unidades de pessoas sem que as mesmas não participem ativamente do processo. Então, esse aspecto de participação dos colonos proprietários das terras em gestão é muito relevante e leva a possibilidade de segmento da presente ação. Voa em silêncios como a última matéria a respeito da inépcia da presente ação, apesar do respeito pela sua inagilidade processual. O pedido específico da União é para a ameação dos contratos. A causa de pedir elenco pela União é muito específica. Ela só pega um parágrafo para falar o seguinte. Por que ela entende que seria o leilo dos contratos? Porque, leilo, vários são os privilégios e autórgias de natureza patrimonial concedidos em caráter exclusivo e privilégios. Elas só não discrimina. Que autórgias ela também não discrimina? Não é juntado um documento sequer sobre efetivo entre o espaço patrimonial entre o Estado e as empresas? Mais ainda, ela quer os contratos como um todo e os serviços. Qual a causa de pedir que levaria o pés na amenação desses contratos? Ela não diz, na verdade, não é a causa de pedir. Então, tendo em vista que a proteção da União no berço é incompatível com os serviços e outros que não tem nenhuma relação direta com essa suposta concessão leva a unipsia, apesar da sua antiguidade. Então, esse serviço vai ser primeiro parte são esses três letras que na CUNA presença só. A letra, pela agência de causa de pedido específica para vários efeitos que não tem variação direta com os letras distribuídos. A agência de participação efetiva dos coelos proprietários com risco de fatos passivos necessários e, especialmente, a agência de utilidade prática no provimento. Não é como na estrutura do campeonato, nem século depois, a reversão ao estado anterior das coisas. Vamos ao leito e silêncios. Pois bem, disse a AMOE que esses contratos de comunização de obras e serviços seriam contratos de concessão, ou seja, três partes de terras públicas. A carta da época, temos que ver essa lide com base na carta de 46, falava o seguinte, que era que o leito a relação ou concessão de terras públicas e aulas para indagas metais. Pois bem, de onde veio qual a origem dessa previsão da construção de um tal? Em 37, navio de organo a relação para a sua concessão, a verdade, a concessão é de terra de superfície. Vou lá atrás, de onde veio essa previsão a sua origem? Navidade de silêncios, concessão é a concessão de domínio, ou seja, muito próximo da relação. Isso não deu o uso das concessões de seis marias, conforme dito na lide de terras. E como revalidou essa espécie de doação que a coroa portuguesa fazia, especialmente disse que ficaram revalidadas as seis marias ou noutras com seis sós. Lembrei, isso é muito importante, a lide envolve a concessão de 46. E como disse Carlos Máxima e Lerner, o legislador é o filho do seu tempo, fala a linguagem do seu século, e assim de onde seria carado e compreendido. Exatamente, em 45 silêncios, não havia concessão de uso. Essa só é 67 do decreto lei 271-97. Se formos realmente na origem do que a carta de previsões previu, era só a concessão de domínio. E aonde estaria a concessão de domínio nesse processo? Fundamos ele de ponta a ponta, mas não encontramos. Já que o que vale, já que o que vale a previa do coletário, a única previa do coletário que tem são os contratos que em si resolvem, que é o 12º, para fechar as chances, os netos divididos em área, muito superior a 1 octavo, ou seja, abaixo de 10 ou 1, seriam novos pelo Estado diretamente aos abriguados, por indicação de contraponte. Onde é na sol? Onde é concessão? Simplesmente não é. Então, há ou não é? Infelizmente, não se dizem para o senhor instabilitário e não ser julgado o procedente solar de silêncio. Muito obrigado, com atenção. Senhor e não ser julgado o procedente de avaliação e concessão de terras públicas sem pré-aventurização do inviator, a rama que não era em nova Constituição em 1934 e no artigo 130 estabelecia como objeto a cada um desses atos jurídico-administrativos o número de 10 mil hectares. O 133 e o 155 consomem o relatório no mesmo acordo que o constitucional com a orientação no artigo 156 parágrafo segundo, a qual se fez declarar o modelo do Brasil pré-aventurização do Senado mas fará a outra orientação dessas internas por para segurar até as maioridades. A nova Constituição assim foi ativa nas Constituições junto a Bárbice, mas a ordem da terra que para ser ordenada pode ser dada no primeiro dia de pré-aventurização do Senado foi reduzida em 3 mil habitais em Constituição de 67 e depois pela 2 mil e depois na Constituição de 40 subacordo político do Senado no Congresso de 40 e depois a autorização do Senado e hoje no Congresso Nacional Nacional são levadas para o próximo e continuam levando como a mesma intensidade da autorização O disposto do Imposto que se funda a presença em Berlima a 156 por hora de segunda Constituição de 46 vai dar toda a orientação e a autorização para a super a 2 mil habitais em autorização do Senado a defensa de uma vez voltou de sem licença dele se a reação das contratos ser dado onde o estado de o atubou as empresas com organizadoras se fortificou em um centro de relatório general uma resposta manifestamente positiva as pessoas do primeiro para as passas do final que no caso se haviam disposto para os liberados por 256 a 1446 os eventos retados em de 20 empresas O que tiveram, até por 1.250K, consensão de terras da ordem de 18 militares cada ano, sem provar a atualização do Senado. E nos documentos, nos apontos, o que será maturista da área, que pessoas físicas realmente obtiveram notas com raras, com segundas, somadas, o travessário das militares. Algumas das fases, aliás, confessar da medicina exigindo a atualização do Senado, e o documento que é lápis da Constituição feita. Na parte das delas tradições do Estado do Mato Grosso, também orientado, fica também interessado, considerando, em alguns particulares, sem autorização do Senado, de um interno mais superáceo ao limite que impõe a Constituição. O documento de propósito, o que já tem, são os seguintes. Na sua presença, já era referida ao Estado do Mato Grosso, contratos de penalização da área de 12 militares, em cima de um dos quais cada empresa ficava. Passados. Segundo o Estado do Mato Grosso, o que já tem, é o que já tem, é o que já tem. O que já tem, é o que já tem, é o que já tem, é o que já tem. O que já tem, é o que já tem, é o que já tem. Não havia repulsa a afirmação, mas rádio, que não poderia estar reconhecendo a ação e a imprensação. Tiveras, não lhe a título formal de qualquer das suas modalidades mais reforçadas e mais usadas no doméstico jurídico, a venda, por outro, a ação, ou a patologia do Instituto de Júri dos Capulhares, a denunciação das áreas que não estão descontadas do que se cuida. Não se disputa mais no consenso de 20 anos. Mas, em mesmo noção, que foi uma boa organização de contratos de colonização, o Estado de Maldonado avançou para as empresas contratos administrativos de concessão de denúncia, os quais declaravam em procedência do preceito para se jogar o Jornal do Verino. Diversamente, as outras espécies da mesma classe das chamadas concessões administrativas, uma concessão de antigo, uma concessão de direitos, do Jornal do Verino, uma linha das quais é tão sabida, não é apta, para a transferência do domínio, mas é melhor que a concessão de domínio, a venda, a criação de terras públicas, ter os maiores nas concessões de seus maiores de colonia, e foi maior que a morte usava nas concessões de doutas das municipalidades de Colônia e do Império. Aqui, a gente foi utilizada nas concessões de terras de outubro de domínio dos estados do município, quando foi o que provou a concessão da retura. As concessões do passo de vendas e do aço dessas terras públicas, sendo procedidas de uma hora que nos abelha, na relação das vendas a serem procedidas, a ter o que me engano, no meu retuto, na reaboração do Congresso Nacional, com a procedência de rendimentos editais. Assim, o movimento da criação dos contratos ficou muito claro as duas coisas. As todas as energias das concessões, para a criação de domínio dos estados dos contratos de penalização, foram distribuídos em deputados estaduais de reserva de termos de domínio dos quais disseram de fundamento. Dizendo bem, os contratos colonizadores, o que dava-se como contribuição de ação, a realizar-me respectivas áreas concedidas, o que dava-se serviço de autoridades públicas que o Estado de Metabolismo serveu em repercussão da União Europeia. Quando a lei enviar a iniciativa de provar suas terras, o erro do Estado foi ter um consenso de vendas particulares. Sem dúvida a organização do Senado, a deputada do área subordada dos repensos muito pares, no item que foi fixado pela concessão de valer de todas as públicas, nos termos 152 da Constituição de 156. De fato, não é, nos olhos, a medação não clara da autorização do Senado para pós-concessão, mas o que se perfumar manifesta, não é, na província, violação e o mandamento contínuo do Senado para o Senhor. A interesse da entidade da conta, os caras são os dois intertivos para a pressa da restrição tradicional. O Banho de Porto é o que é nada que interessa, em somente o governo, mas também os Estados e o municípios, estão nação do controle do concessão de valer de todas as pessoas e da frente do governo. O Senado, em cada ausência, vigilância, encontra constituição de grandes fundos, a sombra da generalidade da violência do Senhor. Ficções internacionales, com a segunda das militares, no momento da vivência da nossa liberdade, que seria legal a relatora, e que pode satisfazer a proteção da nossa citação do governo, pelo plural, e a evidência provocada pela especulação, em termos da visição de constituição de valer de todas as públicas. Bem, e assim, pois, a previa de todos os ensinados, ele é de sim, com exceção, para a concebida superior à militares, com o final, e por função de jesu, maior raiva de agostão, e a pretenda, na verdade, do trato de ritoral público, suscetível de transgência popular, como, e se que tira uma medida destinada, a ser valada do governo das salas pobres, ser do governo dos Estados Unidos. Por fim, não é claro, se já se trata de ser o governo das estrelas, porque as salas pobres, axilando, isso foi notado, pelo falecido, sérgio soberabastos, e companheiro de idade, e a concentração, que perdeu ele, e o que mente, nesse dispositivo das terras da bruta. O fato, o parado segundo setembro, tem sido a decoração com o desejo, igualmente, no esforço da necessidade, pela autorização, a confecção das terras da virentas, com a área superior a esse limite, e, como sabe, toda a gente, se alear a esse problema, com o seu nome, destino, o pariente, ao favor, e a dúvida do governo dos Estados Unidos, com a geração espelhada, capazes de fundar, e o que se acertar, não é verdadeiramente, contrário ao alcance político, da norma popular do interesse público. Outro e, não é antes, os boletos dos Estados Unidos, que vai fazer uma penduração, tanto a solução da causa. O que foi a coisa seria, pois, muito desculpe, foi feito a solução, a causa do campo estrito da legalidade, mas, isso, segundo os aspectos, tópicos, extremamente considerados. Primeiro, foi feito entre as transações legais, há 59 anos, a mais de 10, segundo, a caminhada do Lá, a partir do Lá, praticamente, o tempo, o Brasil, que é o que se acertar, que para os Estados Unidos, a primeira frase, no Estado, seja, que corresponde a 41 números quadrados. O âmbito foi identificado, cidades, assessores, confeitorios, de toda a ordem, de atendimento, numeradas, etc. Então, as concessores do Lá, confeitorios federados, também muito bruxos, com o que a entidade da sua divisão, o que a desbrizou o Lá, despertou nos adquirentes, uma fundada convulsão, da modalidade nos bandosos. É, o segundo, durante o estrangeiro, que eu chico aqui, o argumento brasileiro, revela, na expressão, de sua unidade, sistemática, e vai organizando, os princípios, ou subpreensos, dos comércios, da segurança jurídica, da proteção, da confiança, subpreensando, que o lance a santo, sobre a exclusão, da minha unidade. O que significa aqui? Situações de fato, quando perderam, e significatoriamente, sobre o tempo, de um senador, um dos lados administrativos, que guardam a presunção, e a aparência de legitimidade, destinados com pautória, quanto a regularidade jurídica, até porque, enquanto a segurança é fundamento, quase acionático, receptivo do ângulo geral e abstrato, a confiança, que mostrou a subjetividade, sobre o parceiro de avaliação, perante a concretura das circunstâncias. A frente do princípio da proteção, da consciência, está aí, na boa fé do particular, do leiro de Tanduca, em consequência, na rácio, da corrupção, de violão contra a factum próprio, o que acarreta, a vinculação jurídica, da administração pública, às suas próprias práticas e ações. O estado de direito, é subido, estado de confiança. Na boa fé da confiança, não levantando-se significado, a princípio tradicional, da segurança de violência, em contexto, que faz muito, a grande, em especial, as festeiras dos atos, e não nos estatutos, como a dovelha do doutor, renovando a importância decisiva, a ponderação dos valores, da legalidade e da segurança, com o critério apetitológico, e o armonêntico, destinado a realizar, historicamente, a ideia suprema da justiça. E aqui, faço uma transcrição, extremamente longa, de um artigo conhecido, por vossas excelências, de Amílio, e por outro, em cima, sobre o princípio da segurança jurídica, e, de novo, até novas textuais, de mais, como a, na de 1884, de 99, na de 1868, na de 99, e na de 1882, de Lula, que discuou, sobre diversos aspectos, de prevalidação, de atos praticados, pela administração pública. E, de novo, tinha uma, essa postura, não é muito recente, em nosso prefeito, Sérgio Santana e Gabrião, e, de novo, não é inteirão, já é divertido, que os atos de iniciativa, que tem a infecção mais ampla, e altas, e não se juros, direto e indiretamente, e, de novo, a possibilidade, depois da abrigação, de certas situações, tem uma expressão, de novo, e, de novo, com o princípio da legalidade, antes, até no meu espírito, as soluções, que se estimam, na tranquilização, das relações, que não comprometem, insuprovelmente, o interesse público, e, de novo, que estão sendo produzidas, de uma rede inválida. O governo, uma hora ainda mais antiga, sobre a revogação, da manda administrativa, dizia, comprando, assim, se a debilidade, de novo, da, e, de novo, a maior parte, com a promessa, da demonstração, já, por aqui, se constitui, situações, de fato, remastidas, de fértil, aparentemente, de legalidade, a ponto de fazer, gerar, nos espíritos, a convicção, de sua legitimidade, será, de velas, absurda, que, a pretesa, é um imenso do Estado, se considerassem as autoridades, um poder de haver, um profundo, de alto tutelo. Pelo que respeita, a jurisprudência, não são poucas, os procedentes, em que esta carta, vem, entrar muito, reafirmando, diante do que, mandadas situações factuais, geradas, para o comportamento, mesmo, de administração pública, a supremacia, jurídico, posto institucional, dispensível, da segurança, da proteção, da confiança, na gente, sob a legalidade, estreita. Certo? A ordem, 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 do ministro Jornal Mendes, assim como o S242008, 22.357, a ordem, 59.8, 099, também o ministro Jornal Mendes, mandado de segurança 25.116, relatório do ministro Arras Bruto, o S25254, relatório do ministro Alingrens, mandado de segurança 25.963, o plenário 26.9.2 de outubro, o plenário 26.9.2 de minha relatoria. A residência distingue na matéria entre transvalidação e estabilização de atos organizativos, para entender o que são pedidos com validados, usados, sabedores e repetições sem vício. Os atos inválidos, insuscitados, depois do funcionamento do presente, ou seja, incapazes de ser validados mediante nova prática, serão agora efetivos e não é da relação tão só estabilizados ou considerados como tais o funcionamento do específico. O fato é que, a respeito do besta daquela outra nomenclatura, o que tem decidido a esta corte é que, por vezes, o princípio da possibilidade ou da necessidade de amiglamento é substituído pelo da impossibilidade de homenagem à segurança jurídica à da fé da confiança do rito. Estou convencido de que essa resposta jurídica não convém ao caso. Não vejo como, meu porém, pronunciar, menos séculos depois, a melhor dada das concessões do domínio feito pelo extremo muito grosso, a pensão gerótica das empresas de politização e físicas, com eles, são graves falsos princípios constitucionais que amem em vários transtornos a relações de vida extremamente importantes. cidades formadas nessas áreas com viagens de família, quando construíram as estradas, aeroportos, hospitais, etc., o público se lavou os problemas significativamente em todas as sensações benfeitorais, públicas e privadas, o Estado já deu um projeto em 1979 se fixou na área em duas tão grande era a sua extensão. Se o cidadão se sob a decida regularidade e não todas as transmissões do domínio. a violência definiu a estabilidade e o domínio. Ficou raízes e condições definitivas de fluência perventosa para toda a sociedade. Mas há outras razões que não reforçam para o nosso livro. É verdade que, com os concessores, comprimos seus altos propósitos políticos sociais, se é que se possa pensar em desvio de finalidade. Provocamos assim foi implantado no âmbito do problema governamental de Valdas, a denominada marcha para o oeste. O Brasil Central era este tempo com o texto de grandes vazios preocupados de esbavar. E o Estado não tinha condições literais de sozinho deveriam resolver a nossa irredeável tarefa. Os colegas destinatários último guiates confiaram no poder público do país no governo federal que, em prender a política do ocupação territorial, legal, sob o laboral das concessões de do mundo, intermultiadas e, em alguma parte, financiadas por empresas e condizadores, e, em segundo lugar, preferiam estar no reto brejo, claro, precedentes. E mais, nas décadas de 60 e 70, entre as tantas ações relevantes, sob o mesmo aspecto e propósito, foram adoradas no centro de essa no lado de Brasília, região chamada da nação do Ilegal. Não é para fazer supor, portanto, objetivamente, que os fítulos de propriedades conseguidos não valessem. Não é, alguns, que o tal de organização não poderiam ser fítulos empatranjados, como, por exemplo, especulação imobiliária do estado de empresas e colonizadores. Então, o fato, não foi assim apenas nesse Estado. Ainda que, para muitos lados tivessem sido de ser dado acordo com o SON, ou não sendo maior do que a revisão constitucional, nesta vez se proceder das concessões necessárias autorizadas, não realmente pode garantir com segurança que não teria um problema que todos sabiam sobre como esse contexto. Referindo-se a abertura de lácteos por alguns poléus, por falta de preparo para a exploração ou até por impossibilidade de adaptação, se o que muitos vêm do chão do país. A grande razão de pensão de interesse a quem pudesse pagar, é possível, nas circunstâncias atais com erros, uma boa solução. E, obviamente, as empresas como nos adores, eram pretendentes naturais privilegiadas para a reabrigiria da sistema. Tem um ponto que, muito provavelmente, a área tende, no centro do país, possa ter sido ocupada no momento a mais ou a reabrigir de direitos desentendidos. Mas, tendo na conta o propósito, pelo menos, três ações idosos originárias que dizem que é o tema, e que dependem deste julgamento, mas que nada o preferem e desestimam as causas. E as distâncias de latifúrgios e o produtivo é outra possibilidade. Mas, para ambas as atletas, não se vê aliás aventada neste processo, cujo produto se restringe à promessa prioridade dos contratos, ao menos termos treinados a recuperação da disciplina que é respeito à legislação eventualmente do tempo e a pura população que é dessas três causas. Essas razões são, e eles têm uma solução para esses fundamentos todos basados no princípio da segurança e da proteção e da confiança que ajudará a procedente de ação a declarar a subsistência da liberdade dos contratos firmados no Estado do Norte do Norte no objetivo desta causa. Uma subliminalidade do caso que é o denomino que é dar parte aque com os governos dos seus patrões. Esta é a solução. Aqui estou a cura da vossa excelência, não um voto no que desço no fundo vertical e um voto que respeita o aspecto pragmático da questão. como que entendi o pronunciamento de vossa excelência, vossa excelência entende que o ato originalmente atacado, que é o ato de concessão que foi praticado há uns 50 anos atrás, não foi contrariamente à Constituição. Depois, houve uma série de sucessões de atos. Quer dizer, essas terras originalmente concedidas foram subdivididas em mortes que foram por sua vez transferidas a colunos. Portanto, temos até algumas gerações e sucessões. A dúvida que surge neste momento é qual seria a natureza do título que detêm essas sucessões. Eles teriam o domínio ou meramente a posse? O domínio é o concessão do domínio. O domínio é o que 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 é o domínio. Então, o domínio era o domínio que era por muito que não era a doação, mas era na categoria da doação. Isto é transferência do domínio. É um contrato típico do direito administrativo bem causado. Mas é um cede-se da minha, as entidades públicas concedem o domínio. Eles estão todos registrados. Houve transcrições, houve a matrícula, etc. É uma sensação, uma cadeia de mulher longa que obedecem realmente a títulos do domínio. Sem dúvidas, não é reverência que era uma dúvida. Não obstante, o vício absoluto do arco originário, nossa excelência, pelo quanto possível segurança, jurídica, da boa-fé, da confiança, ativamente, o arco-trino do direito administrativo, chamada de, enfim, arco-adustrativo, o fato-consumável, o direito administrativo, da excelência, está entendendo que esta cadeia dominar que se sucedeu no tempo é no rígido, portanto, os ecliais demordores, enfim, imóveis, são na verdade proprietários, inimigos parceiros. Por favor. Discussão. Com os votos, ministra Rosa? Eu, primeiro, também, eu levo, a beleza do voto de vossa excelência, que reverencia a vida, os fatos, se sobreparrando, enfim, ao legramento específico, forte no princípio da boa fé objetiva, no princípio da proteção e segurança, mas o processo dessa excelência também, a partir da compreensão de que houve afronta direta ao artigo 156, parágrafo 2º, da Constituição de 46, porque sequer se alega e muito menos se prova a existência da autorização do Senado. E essa exigência nunca, no momento, me pareceu que não poderia ser retirada, até porque nas constituições posteriores, como vossa excelência bem destacou, inclusive se diminuiu a extensão das terras nos 10 anos, que já vinha lá desde a Constituição de 34 e 37, e persistiu esse limite na Constituição de 46, na verdade, na Constituição de 67, no âmbito constitucional número 1 de 69, diminuídos para 3, e agora, na Constituição de 88, e a autorização pelo Congresso Nacional, passaram a 2.500 hectares. Mas essa dificuldade, também destacou vossa excelência depois de 59 anos com as cidades, com a população, sobretudo com essa cadeia dominói, também tem um especial apreço pelo texto do professor Aminando, Couto e Silva, quando descobre com tanta maestria, e isso era, aliás, a doutrina também lembrada por vossa excelência, sobre o princípio da boa forma, objetivo da segurança jurídica, e aqui também a proteção da confiança. Assim, eu vou abaixo o voto de vossa excelência, a mão íntegra, renovando as homenagens, se não tivesse a preocupação com a ação, uma das referidas por vossa excelência, que está na minha relatoria. mas essa solução não vai ter futuro nada, não é essa seleção. Mas isso aqui é que nós vamos receio, porque naquele processo que é a ação civil originária 365, o que se diz é que pelo menos uma das mitos concertos passivas aqui, aquela ação foi proposta lá pelo estado do Mato Grosso em 1967, contra nenhuma ação de desapropriação indireta, buscando a indenização, principalmente porque se diz ali que a União destinou os indígenas terras devolutas do estado do Mato Grosso. E que pelo menos o contrato de colonização se me permite de uma dessas, celebrado com uma das mitos consortes passivas aqui, seria exclusivamente com relação a terras indígenas. Então, eu lembro que você ia ser isso, porque com relação a terras indígenas e o que vai ser declarando a validez dos contratos de constituição como tal, perante a norma constitucional invocada. Não comenta outros vícios, como por exemplo, que estão arrancando o segredo indígena. Isso tem que ser objeto da suação. É na suação que se vai ver se além da ofensa à constituição, também foi ofensa à direita dos indígenas. Por isso que eu quero saber que esta solução nesta causa não vai não perfir nem a resposta de verdade que foi usada a essas outras ações. Presidente, dentro dessa preocupação da minha ministra Rosa e essa razão pela qual eu formei a questão à vossa excelência, talvez fosse conveniente pessoal que nós simplesmente referendássemos o voto de vossa excelência tal como foi preferido no sentido de dizermos que realmente convaludamos o ato inicial de concessão. Estamos preocupados sobre a pobreza dos tipos. Além destas áreas, destes imóveis eventualmente poderem coincidir com áreas indígenas, talvez tenham estar ocorrecido em áreas indentagens e nacionalmente e em outros conflitos. E na medida que nós assentamos a propriedade ou o domínio por uma decisão internada e subindo uma fundada nas outras ações que já estão enrosadas e outras que porventura vieram a ser enrosadas, nós teremos grande dificuldade de eventualmente conciliar situações conflitantes. E o que nós assentamos permite, quer dizer, não é aquela assentamos que nós devemos ser basicamente são regras em concebendo que o juiz primeiro grau de segurança. Então, a causa pretende aqui é bem explícita e o pedido de unidade dos contratos. o ministro Perú está evitando uma procedente ação, com base em três pilares, segurança e justa, proteção da conferência, devação de violência contra o fato interno. Sempre o juiz, uma ação civilizadora, a gente partindo com o juiz moral, há uma área intercedente do artigo 462 do 4 processinho que dependendo que o juiz ao decidir a própria efetividade da prestação da justiça negada da prestação no estado de fato da língua. E são 60 anos. A área é uma situação absolutamente anexiva. Ela não tem feito peço nunca, não é absolutamente anexiva. Só de coadivar os fundamentos que o senhor não consegue, mas essa área em procedendo, eu já estou em vez de com o juiz não ajudar o procedente que o de agora, como diz o ministro do Pernovo. Há outras vezes, outras causas de pedir a nove individualizados que podem sofrer. Há suas pessoas mas não acessando que é uma saída declaratória quanto a validade ou não da concessão a um primeiro passo do serviço público, nós não vamos encontrar as consequências de uma possível decisão favorável a o deslocamentos encoderão, não sei se no campo indenizatório ou não, agora o que nós não podemos refechar os olhos é uma situação jurídica que pode ser repetida em uma justiça liagem já que a regra da Constituição de 46 e receitou o governador e receitou pelo ministro de Rosa Reba é uma regra que foi repetida na Carta de 67 e na votadora Carta de 69 e também na de 88 agora é só pela passagem do tempo julgar-se improcedente o pedido formulado na inicial e dar ao voto por esse lado que houve com esse no Brasil que houve com imprível né dar ao voto por esse lado e uma invocadora se propôsse inclusive na Constituição Federal para os dois reconhecermos que houve uma inlegalidade que seja inclusive uma terceira rameta de inquérito não é um voo de posses amenizar o público pelas providências a época nós temos aqui a cogitar de fatos que ocorreram entre 52 e 54 a época foi um voltador estando nacional e na Constituição ela é limitável a concessão e a aluguação de terras públicas a 2 mil hectares e nós tivemos a concessão da ordem de 2 mil hectares no crescimento em crescimento com o dado que é o dado computador relativo a terras indígenas a questão é muito séria específica não tem no primeiro de novo a nova de escurrar as internas em 2013 a reforma a possibilidade da propriedade na que é o contrato se agora os desdobramentos vamos acordar os países a melhorar agora a passagem do tempo na tributação da cena sempre foi proposta realmente em 1959 não pode levar o tribunal a paldito ou maldito ou mitigar o texto constitucional dizer que aquele texto constitucional que eu acabei repetindo no seguinte na carpa de 69 e na carpa de 88 não tem a menor valia que essas três ações não uma delas tem pará de indicatório só tem pará de indenizatório as outras três ações muitas palavras não se discute de onde lá não se discute indenizações a não pode indenizações preocupação do torno indígena do estado natural se não é outra coisa muitas palavras não reconhece muito do dinheiro aqui em relação aos contratos parente a alegação de vício de constitucionalidade e nada intercione a solução nas outras casas que não tem caráter indicatório a senhora seria aqui o problema da validez dos contratos mas nas outras fundamento são variados o que é mas tem uma espécie de indenização não há conflitorialidade garantia 100 mais dólares e qualquer outro que vai aceitar a luna dessas três agora presidente o supremo ele apenas está sendo convocado para pronunciar sobre a validade ou não desse contrato firmado de concessão inicialmente vamos colocar entre aspas essa concessão concessão de serviço público não concessão de serviço pessoal não concessão do mas não é intervenção do liberal e resulta de 60 o demônio realmente ele acabou sendo empolgado no que a fundação e o vale do segundo parecer da Procuradoria Geral da República no que a Fundação Brasil Central denunciou o direito às terras que indicava judicialmente e firmou o provínio com o Estado de Mato Grosso para um troca da remíncia e se idealizarem sob a forma de cessão para fins de colonização dando aparente impressão que seria concessão de serviço entretanto a próxima quinta letra A folha 77 está dito que a Fundação Brasil Central entregará as famílias estabelecidas nos motos gratuitamente os títulos de propriedade agora toda população no caso os desposicionais o de 46 o de 67 69 o de 88 contempla os dois estipulos a concessão e a alienação toda população na sua repagem de concessão posteriormente aqui nesse livro de 62 isto é 2009 o de Mato Grosso firmou esse contrato de concessão das terras públicas com chamados governos a blanche não não sei porque eu recebi até aqui o memorial da Margo Correia por os governos 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 eu acho uma grande preocupação aqui é as consequências afetivas de outra solução jurídica as consequências de uma procedência desta ação agora nós já temos uma antelibração isso e temos a oportunidade de existir do processo isso acabou não se concretizando eu vejo o que eu não faria com a procedência desta ação não sei o que eu mas o que eu faço é que o judiciário ela vai de um possível nacional título judicial ela pode pagar isso não 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 é assim não você teria as fontes de boa fé exercícios de direitos de retenção não sei presidente mas são confiões passando a chamada de religião apres da segurança de segurança de direitos de proteção de prefiência legítima do cidadão do do cidadão cidadão do cidadão do cidadão do cidadão do cidadão do cidadão distribuído ainda neste ano fevereiro a União insiste na defesa da sua tese insiste na população denulidade dos contratos certamente ela se ganhar a causa saberá administrar as consequências não é até presente no tribunal não tem a somada tribula o senhor de cidadão do cidadão não é uma detenção das processões do mundo, não é uma fórmula dizendo que é uma coisa adequada a ser proprietária. Os proprietários únicos ou altos, o que vale para os altos, são os coelhinhos, coelhinhos abaixo de 1 hectare. Então, juridicamente, não é adequada a ser para as empresas, e sim para os coelhinhos abaixo do teto constitucional. O senhor, senhor presidente, gostaria de participar dos debates, fazendo menção à ação originária, civil originária nº 488, que hoje está sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, mas que foi da relatoria do saudoso ministro Menezes Direito. Nesta ação civil originária nº 488, em que metilam a União, o INCRA, o Estado do Mato Grosso, sob uma enorme globa de terra também do Estado do Mato Grosso, na qual se ergueram mais de um município, dois ou três municípios, se ergueram nesta globa de terra. Na época que eu era o chefe da Advocacia Geral da União, eu fui procurado pelo governador do Estado do Mato Grosso, e ele propôs, junto à Câmara de Conciliação que eu criei no INGU, a proposição de um acordo. Eu criei, então, uma comissão que analisou esse acordo com integrantes do Estado brasileiro e do Estado do Mato Grosso do Sul. E, no fruto desses debates, redundou na sanção da Lei nº 12.310, de 19 de agosto de 2010. Mas também dispõe que fica autorizada, a União fica autorizada a doar ao Estado do Mato Grosso as áreas de domínio federal das grebas derrubinadas na ICA e o litígio na ação civil originária nº 488. Porque, em razão dos estudos que procedemos, naquela época em que estava a frente da AGU, depois o projeto foi encaminhado, acho, quando já o meu sucessor, Luiz Imerço Aves, que honra a Advocação Geral da União, assumiu em meu lugar, e foi sancionado em 2010, nem que quando eu vim para cá, sucedendo o ministro Meunoses, eu me declarei impedido e o feito foi distribuído ao ministro Marco Aurélio. E o que ficou assinado nos estudos que procedemos é que, realmente, dada a realidade frática, não interessava mais a União, o jogamento do fato pelo primário do Supremo, ou, do lado do Zé, pelo Judiciário Brasileiro, porque, realmente, tem tantas circunstâncias envolvidas, que o governo estava, então, fazendo ação das terras ao Estado do Mato Grosso, que, através do seu Instituto, vai faria a devida titulação. Mas o artigo 2º da lei federal, ela recebe exatamente temas que, pelo que foi debatido, o senhor presidente, parece que estão em discussão em outras ações. O senhor, senhor presidente, disse, não é? Meunoses, uma síntese de Manuel da União, datada do Fulvoreiro de 2010, subscrita pelo advogado-geral da União, pelo secretário-geral do Contencioso, pela advogado da União, que deve estar acompanhando o processo. Então, a União assiste nesse julgamento. O que o governo não existe? Se não é? 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 Só para registrar. Mas sobre também da notícia de um dado, que me preocupou, que era essa a petição da União de 1986, que repudia essa extinção do processo no julgamento. Boa noite, eu vou levar. Muito bem. Mas o senhor, senhor presidente, se não tem nada, é um dito judicial, contra o lançamento sobre a Lúcia, mas que nós temos que reiterar que a Constituição é um abandonamento de africar-se com a trota, nós temos que reencarne, nós temos os órgãos de guerra, só que a Constituição é um abandonamento de africar-se com a trota, a única coisa que nós estamos perdendo é globalizar o raciocínio. Esta ação, não há ação reivindicatória do meu rumo. Há um monte de arruinar, negócios entre o Estado, o antigo Estado de Mato Grosso, e o Mato Grosso. Muitas palavras, se ação fosse julgada totalmente procedente, assim nós não estaríamos entre os dois Estados, o Mato Grosso e o Mato Grosso. o Mato Grosso, o Mato Grosso, o Mato Grosso, não há nenhum abandonamento de africar-se com a trota, mas, se o Estado está, no plano de africar-se, resistindo ao Mato Grosso, e, por escutado da presidência, o Estado de Mato Grosso vai ter um abandonamento, vai prevalidar a situação de regras, se não é assim, o que? O Fábio, o Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso, o que? o Estado de Mato Grosso, e o Estado de Mato Grosso, eles não tentam olhar o que o Estado está fazendo. Entendam? Talvez esse tema que ele me deu a subsistência, a validez de todos esses negócios, etc., era inundante mesmo, o Estado independentemente, no caso do Júlio, no tipo de procedência, eles vão me dar uma atitude do governo, porque eu me dedo a atacado, é de meter o Estado de Mato Grosso, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos, é uma atitude do governo de Mato Grosso, e o governo do Estado de Mato Grosso, que não pode fechar a Carta de 46, a Carta de 67, a Carta de 69, e a Carta de 88. O governo do Estado de Mato Grosso, e o Estado de Mato Grosso? A Carta da Mato Grosso, nos temos várias vezes, Então o passagem do Pedro é julgar-me simplesmente, e por que ele foi afirmada, os raros de enfermados, com o governo do depósito do governo do casco, é destruir relações de vendas estabilizadas há 60 anos. Por isso, tudo fica em termos de transtornos de toda a água, e não temos isso. E os nossos exagerados, 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 são as suas respostas, e os nossos exagerados. Pode ser legítimo de befé, e não utilizável as benfeitorias, mas o nosso Estado, é rei da causa, e não entende um jogo de desidência, não é causa de nada, não é dentre o tempo o tempo. A história foi para o trabalho de um Estado. Não sou feira de dormir, não sou feira de estar em casa. Mas a gente se percebeu dessa sede, O que é o senhor? O fundamento da ação da União é o parágrafo 2º, estou com a inicial aberta aqui, do artigo 156, de 46. Quer dizer, o Estado fez concessão de domínio de legas acima do limite permitido, então, sem aprovação do Senado Federal. O interesse da União aqui é o interesse da defesa da prerrogativa do Senado da República. E não de um título de domínio. É importante ficar isso esclarecido. É importante ficar isso esclarecido. Os temas que a União possa ter interesse, naquele outro caso, na lei que eu fiz referência, na CO488, a lei 12.310, que eu tenho aberta na tela, Essa questão ficou tratada lá no artigo 2º. As áreas relacionadas, relativas, destinadas a assentamentos, a projetos relativos a concessões já instituídas pela própria União, etc., Ficam reservadas, e questões clarecidas que ficam reservadas para discussões clarecidas a princípio daquela situação. O que nós temos aqui? Que eu penso, a discussão não é de domínio, é discussão do descumprimento do preceito do parágrafo 2º do artigo 156, que os tempos rege o ato, tem um ato, ocorrendo lá, o ministro relator, nosso presidente, salve o nome presidente do senhor Acompanheir Boa de Vossa Excelência, Nossa Excelência reconhece que foi descumprido esse descumprimento. No caso do movimento, o Rezão reconheceu, o Rezão reconheceu, o Rezão reconheceu descumprindo o Rezão de Vossa Excelência. Exatamente. Então, estamos reconhecendo que realmente houve um descumprimento de uma prerrogativa do Senado da República. É, mas no mesmo texto, conforme a Presidente Aguinas, que é o princípio da segurança jurídica, se sobrepõe a esse outro princípio que tem o resto da situação jurídica. Qual é a grande preocupação que eu peço que a Corte deve ter, e V. Exª teve, no voto, é de deixar claro que houve realmente um descumprimento. E pela circunstância excepcionalíssima da causa, a passagem do tempo, a covalidação do tempo, e o próprio desejo ou manifestação do órgão detentor do título de domínio, que é o Estado de Mato Grosso, que é o Estado de Mato Grosso, de não querer desfazer esses atos, e em razão dessas circunstâncias e das realidades que ocorreram, instituição de município, próprio poder público, tem próprios nesses locais, eu duvido que não haja uma órgão federal com algum edifício lá instalado, seja uma agência do INSS, seja uma agência do Banco do Brasil, dos Correios, com certeza deve ter nesses municípios. Então há uma consolidação e a excepcionalidade o faz, o faz realmente a que nós tratamos as questões excepcionais como excepcionais. Eu somo o precedente da ação 488, que está em fase de execução da lei, sobrestada pelo que eu vi o andamento, para exatamente a execução da lei 12.010, por quê? Porque, vejam bem, num caso em que se discutia o próprio domínio, presidente, qual foi a solução que ele mandou? Do resto de terras é o Estado, porque a União verificou que ela não teria condições de fazer aquela titulação. Ela não teria condições de reabornar aqueles títulos que estão colocados lá dentro da situação fábrica que moram. E, salvo engano de memória, já moravam naquela área mais de 80 mil pessoas. E, em vários municípios, inclusive, uma promovia, de forma consensual, essa transmissão da propriedade... Não, não é consensual não, tem que ter a previsação legislativa. Não, sim, mas ela fazia isso e isso judicialmente. Exatamente para evitar esse caos social. Então a geração visa a previsação social. Mesmo que a maioridade se gerou causa da sua... A titularidade da União, a decisão política de solução daquela causa, porque foi uma lei, foi transferir a um Estado a solução. Normalmente aqui, senhor presidente, em que as terras são do Estado, como relatou a excelência e o próprio litígio que a União coloca à corte, é o descumprimento da decisão do Senado.